Como prometido, eu cheguei com a segunda parte do vídeo. Vamos jogar! Uxi! Meu Deus do céu! Neymar sentou paulada, galerinha! Esquece a senhora do celular! E bem-vindo da Química! O que você fez? A igreja vai me fechar a entrar na Universidade de Geróis, então dá tudo respeitado. Você é campeão? Falta para... O francês! E agora, porque o professor está cortando muito, apresento a vocês ser professor do Instituto de Verdade e um galo bastante... Então, para o experimento de hoje, quero que saiam e achem itens na escola... Paulinho sentou paulada na bola! Entendeu? Paulinho e paulada, entendeu gente? Tá bom de bola! Vai! Nossa Senhora, esse goleiro pegou bem pegado! É muito louco o que vai ser! Pelo, meu filho estão casados! Eu tenho certeza! E que eu tenho certeza! Eu não tenho certeza, não. Eu sei de você, não sei. Veja de parabéns aí... Eu não tenho certeza! Eu não tenho certeza! Eu não tenho certeza! Não tenho certeza! Você sabe... Obrigada. FALTA PARA O FRANCIS! Muita falta! FUNINAL FUNINAL! FUNINAL FUNINAL FUNINAL! Vamos ir para uma cobrança de Pênaltis, Galerinha! Vamos ter que jogar uma sobrança de fênaltis Porque o jogo praticamente impactou Então, Brasil vs Argentino Pegou no travo, pão Pegou no travo, pão Peguei isso 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 escola. Mas eu preciso dela, porque eu não acho que eu não tenho. Pega a cara que nós somos pai e profissionais. Precisamos de um profissional para cuidar disso. Poderia me ajudar? Seu problema, pode esperar na coisa. Cadê? Ah, já chega! Porque acabou de comprar o maior problema Oh, meu Deus! 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 Pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui, mas ainda tem da parte 3.